Esse é o MDJ, quebrando a concorrência DJ Ramiz Evolution, elas vai descer no ch... Quando ela brota no baile já quer vim roçar na pica Mas que garota safada, quer viver da putaria Tá se fazendo de pão, só pra tu poder entrar na linguiça Tá se fazendo de pão, só pra tu poder entrar na linguiça Tá se fazendo de pão, só pra tu poder entrar na linguiça Quando ela pra tá no baile já quer vir moçar na beca Mano, tá se fazendo de pau Só pra tu poder entrar linguiça Neia de cara boa de bunda se achando interessante Tá toda mentida só porque botou implante Fé com fé pra pão careca Fé com fé pra pão careca Fé com fé pra pão careca Que hoje é sem amor com elas Fé com fé pra pão careca Fé com fé pra pão careca Fé com fé pra pão careca Que hoje é sem amor com elas Fé com fé pra pão careca Que hoje é sem amor com elas Então vai ó É só papo reto Aqui é só papo reto Pega a visão ó Essa puta pão com ovo Pensa que é o time o biscoito Essa puta pão com ovo Pensa que é o time o biscoito Pensa que é o time o biscoito Pensa que é o time o biscoito Vai ter que me dar ou vai descer Vai ter que me dar ou vai descer Vai ter que me dar ou vai descer Vai descer, vai descer Esse é o MDJ Que quebrando a concorrência DJ Hit Me's Evolution Vai, vai, é o time o biscoito Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma